Fala galera, hoje eu sou o Francisco e hoje vai ser um vídeo bem legal e como vocês sabem, ontem eu postei dois vídeos de futebol no campo profissional de eu treinando e hoje eu vim aqui e meu pai deu duas chuteiras pra mim da marca mais famosa da minha cidade, a Zait, aqui ó, beleza? E eu quero que vocês botem aí no comentário. Qual é a cor dela? Qual é a marca dela? E eu vou dar uma dica pra vocês. As cores são bem diferentes, né? Ainda eu não sei qual chuteira que é, meu pai aqui comprou pra mim, né? E eu vou fazer a parte dois, abrindo elas. Essa aqui é a parte um que eu só vou mostrar, né? Aqui o pacote e tal. E na parte dois, que eu não sei se vou postar amanhã ou hoje, que eu vou mostrar chuteiras, beleza galera? Então, deixa o like já nesse vídeo, se inscreva no canal, que eu quero chegar a 6 mil inscritos, porque antes eu tinha 6 mil inscritos no meu canal Ângelo Cavaleiro, só que daí o YouTube bloqueou a minha conta, daí agora eu criei esse canal, Nicolas Cavaleiro, chama todo mundo pra se inscrever nesse canal, compartilha, deixa o like e comenta. E é isso, eu falei tchau, fui! Tchau, tchau!